É isso aí pessoal, Galaxy S10e importado do Aliexpress com o Snapdragon 855 A minha experiência após um mês de uso, me arrependi, continuo recomendando esse produto aqui ou não, né? Assiste esse vídeo aí pra vocês entenderem, roda! Recentemente uma inscrita, eu acho que é inscrita, né? Enfim, me chamou lá no Instagram perguntando se eu ainda continuo recomendando o Galaxy S10e importado do Aliexpress Eu vou responder isso aqui pra vocês agora, mas primeiro, né? Pra mim responder essa dúvida aí, eu vou passar uma imagem da câmera frontal, né? Um vídeo que eu gravei da câmera frontal, eu vou tirar o áudio, apenas pra vocês verem como é que tá a imagem desse Galaxy S10e Snapdragon, tá? Roda aí! Câmera frontal aí, Galaxy S10e E você e eu, nós temos histor Canva, unsere Israel E você e eu, nós temos histor Bruna, você tem história E você e eu, nós temos histó Pra mim todo o mundo Música Vamos chegar até na sombra ali, isso aqui é só para vocês entenderem o poder de um telefone de 2019, que é o Galaxy S10e. Vamos entrar aqui na parte escura, olha a parte escura pessoal, o S10e bem claro. Precisa responder essa pergunta mesmo? Só com a câmera frontal, tá? Vou mostrar, calma aí, vou mostrar a câmera traseira também. Mas já respondendo sim, beleza? Continuo recomendando, até porque os telefones aqui no Brasil, se você pesquisar aí telefone em 2022, tem telefone sendo lançado por 10 conto, 9 conto, entendeu? Tá difícil, gente, comprar telefone aqui no Brasil. Esse telefone aqui eu parcelei em 6 vezes sem juros. Sabe quanto saiu no AliExpress? R$1.300,00, isso com taxa e tudo, gente. Parcelado 6 vezes sem juros, com taxa, tá? A taxa foi R$170,00, se eu não me engano. Vou deixar um vídeo aqui, ou aqui, quando ele chegou pra mim, eu tirando da caixa certinho, recomendo você dar uma olhada lá. Clica aqui, mas depois, calma aí, depois você volta aqui, vou deixar também na descrição desse vídeo. Depois você volta aqui e assiste. Câmera traseira agora, roda aí pra vocês terem uma ideia. Olha aí o buraco pessoal, câmera traseira, certo? Estabilização ativada, vamos correr? Correr com cuidado, porque o trem tá feio aqui. Aparentemente tá muito boa, pessoal, a estabilização aqui da câmera principal de 12 megapixels. Olha o foco. Foco muito ágil, grande angular, wide, grande angular. Lembrando que o sol já foi embora, wide. Dá mais uma corrida? Correndo, ó. Tá muito boa. Foco. Um dedo. Focou. Câmera de 12 megapixels, certo? Grande angular. Grande angular também tá boa, pessoal, dá uma olhada aí. Vou testar a estabilização da grande angular. Essa é a estabilização da grande angular. Olha aí. Vamos pra wide. Eu gostei muito das imagens, tá? É o telefone que eu tô usando. Esse que tá gravando, não. Esse é o Zenfone 7. Mas assim, volta e meia eu gravo aqui com o Galaxy S10e. Se eu, sinceramente, gente, eu paguei 3 e pouco aí nesse Zenfone 7 importado. Se eu soubesse do poder desse camaradinha aqui antes, né? Se alguém tivesse me falado assim, ó. Pagar aí 1.300 em um Galaxy S10e ou quase 4 contos no Zenfone 7 importado também, né? Sem dúvida alguma, eu ia para o S10e. Sabe por quê, gente? Colocando lado a lado, as imagens não mudam quase nada. Não muda, só vai ter diferenças, né? O Zenfone, às vezes, eu dou um zoom. Às vezes, num ambiente com baixa luz mesmo, o Zenfone sai na frente. Mas pra mim gravar assim, cara, não tem mudança nenhuma, entendeu? E nunca vai entregar o dobro da imagem. Só vai entregar o dobro do valor, entendeu? Então, esse vídeo é pra mostrar pra vocês que o Galaxy S10e ainda é uma ótima alternativa agora em 2022. Você pode comprar aqui no Brasil também, entendeu? Só que tá caro. Aqui no Brasil tá caro. Ou você pode importar, né? Que o link vai estar na descrição de onde eu comprei. Rafael, mas eu não sei importar. Eu tenho medo, gente. Começa importando um trem barato. Começa importando um smartwatchzinho que não é taxado. Só pra você se familiarizar. Acho que essa é a palavra, entendeu? Pra você entender como é que funciona a importação. Tem vários grupos de importação aí na descrição que eu ensino. Você pode me chamar no PV, pedir umas dicas lá. Eu sempre dou dica gratuita, tá? Não é cobrado. Pode falar, ah, é cobrado. Não, não é cobrado, não. É grátis, entendeu? Não tem segredo, não. Começa importando um trem barato. Se você deseja importar um telefone, eu só não recomendo você pedir pra declarar 20 dólares, 10 dólares. Essa questão aí vai dar problema, entendeu? Eu posso tentar falar isso aqui pra vocês. Qualquer dúvida que você tiver, me chama lá no PV que eu dou uma dica pra vocês, tá? Espero ter esclarecido pra vocês isso. Telefone realmente original. Top da galáxia. Não me arrependi de ter comprado. O telefone tá funcionando maravilhosamente bem até hoje, certo? Espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Eu vou ficando por aqui. Fui!